O que é isso? Se me querem submissa eu sou soberana Se não paguei da premissa de que eu sou humana Não vou pôr a carapuça, ninguém vai calcuça Ninguém é assim tão vaca, nem assim tão moça Ninguém é assim tão doce que não tenha raça Ninguém é assim tão preta que não tenha força Mesmo que o mundo me exponha Quem me reprime nem sonha Quem meu corpo já deixou de ser minha vergonha E meu Deus me afoia, e meu Deus me olha E meu Deus me anima, e meu Deus é mina Se me querem submissa eu sou soberana Se não paguei da premissa de que eu sou humana Se não paguei da premissa de que eu sou humana Não vou pôr a carapuça, ninguém vai calcuça Ninguém é assim tão vaca, nem assim tão moça Ninguém é assim tão doce que não tenha raça Ninguém é assim tão preta que não tenha força Mesmo que o mundo me imponha Quem me reprime nem sonha Quem meu corpo já deixou de ser minha vergonha E meu Deus me apoia, e meu Deus me olha E meu Deus me amina, e meu Deus é mina Se me querem submissa eu sou soberana 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 Aplausos